O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que a Argentina precisa eleger um presidente que goste de democracia no segundo turno de domingo entre o ministro da Economia e o libertário Javier Milley. Lula classificou a Argentina principal parceiro econômico do Brasil na região e o Bloco Mercosul como muito importantes para o país e afirmou que os dois países precisam um do outro. Pelas redes sociais, o presidente afirmou que para um crescimento conjunto é necessário que o próximo presidente argentino respeite as instituições e goste da América do Sul. Lula evitou declarar um apoio explícito a algum dos candidatos argentinos, ainda que membros do governo não escondam a preferência por massa atual ministro da Economia. Milley fez duras críticas ao presidente brasileiro, a quem em uma recente entrevista classificou como comunista e corrupto. Ele já afirmou que, caso seja eleito no próximo domingo, não vai se reunir com o presidente brasileiro. Ele também criticou o Mercosul ao indicar que deve ser eliminado, já que, de acordo com ele, se trata de uma união aduaneira defeituosa.